Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, meu nome é Daiva Guiá, eu moro em Caxias do Sul, trabalho com microempresário e atuo como um dos coordenadores do Krishna Oeste Caxias do Sul. Hoje irei contar uma história sobre um dos avatares de Krishna, na verdade é um avatar do Sr. Balarama, o Sr. Nityananda. Sr. Chaitanya e Nityananda são encarnações de Krishna para Kaliuga e vieram há 540 anos atrás na região da Bengala. Eles são considerados os pais do movimento de Sankirtana, que é a propagação do Mahamanta Hare Krishna. Então, nessa ocasião, nessa história que eu irei contar agora, o movimento de Nityananda estava assim no seu auge. Muitas milhões de pessoas já estavam cantando Hare Krishna e o Sr. Nityananda foi dado essa missão de ele ficar naquela região ali da Bengala, na região de Navaduipa, na região das nove ilhas, ali na região do Oeste Bengal. E ele tinha muitos seguidores. Nityananda, ele tinha muitos pessoas devotos que já o seguiam, muitos discípulos. E tinha um especial ali que chamava-se Iranya Garba. Iranya Garba era um Brahmana, assim, muito simples, muito humilde e muito devotado, com muita devoção, muito conhecimento. E ele estava hospedando o Sr. Nityananda. Ele tinha uma casa um pouco afastada ali da cidade. O Sr. Nityananda estava hospedado lá na casa dele. E tinha um que estava seguindo o Sr. Nityananda, um dos seus seguidores, era um chefe de uma gangue de ladrões, uma quadrilha de ladrões. Na verdade, ele tinha nascido numa família de Brahmanas também, só que depois ele se desviou do caminho e estava envolvido em muitas atividades impiedosas, roubo, até assassinato, né? Matava pessoas para roubar, incendiavam casas. E o Sr. Nityananda, ele tem uma das características do Nityananda que ele andava com muitas joias, né? Polares, anéis em todos os dedos, aquela que coloca numa tornozeleira, pulseiras, roupas de seda. Ele tinha muitos mercadores, muitas pessoas, assim, com muito dinheiro, se tornaram seus seguidores e o presenteavam, muitas coisas, muitas joias, né? Ele gostava, ele tinha esse humor, apesar de ele ser uma vaduta, que é o grau de desapego maior que tem, ele gostava de se vestir e é uma característica de Deus, né? Ele é livre para fazer o que ele quer, né? Então, Nityananda tinha essa característica, né? Ele andava dessa forma. Então, ele sabia da intenção, como Deus no coração de toda entidade viva, ele sabia da intenção desse ladrão, mas ele ficou tranquilo, porque a missão dele era salvar todas as almas, o maior número de almas possível. E ele deixou, ele deixava ele se aproximar e andar do lado dele, mas ele estava o tempo todo planejando como roubar o Sr. Nityananda. Aí, numa ocasião, numa dessas ocasiões, numa dessas, desses dias, ele se reuniu com sua gangue, né? Com seu bando e falou, poxa, vocês não acreditam? A deusa Durga nos presenteou com um tesouro num único lugar. O avaduta Nityananda, ele carrega uma fortuna em seu corpo. Então, nós vamos, nós vamos roubá-lo. Essa noite iremos até a casa de Ilhania Garba, onde ele está hospedado e iremos roubá-lo. Então, eles foram, né? Juntaram, o plano era roubar e matar, ou roubar, né? Fala, cometeu um atrocínio, né? Aí, eles foram, eles ficaram escondidos na floresta, daí o chefe dos ladrões falou assim, ó, você pegou uma pessoa, ela designou como mensageiro, como batedor, vai na frente e vê como que tá a situação lá, né? Que a gente pode, como a gente pode chegar, que horário, vai lá, vê como que tá a situação e venha trazer de volta pra mim aqui, venha reportar como que tá acontecendo lá na casa. Aí, mensageiro foi, né? Batedor, chegou lá, viu que eles estavam, os devósos estavam lá em quinta, né? Depois começaram a tomar praçada, né? Começaram praçada, o alimento, né? Que é oferecido a Krishna, né? Então, eles começaram a fazer ali sua refeição e ele voltou da mensageira e falou, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Ah, então tudo bem, vamos, vamos esperar eles adormecerem e a gente vai, vai atacar, então, quando eles estiverem dormindo, tá? Então, a gente vai revezar aqui, um grupo agora descansa, um fica de sentinela, depois acorda o outro e vai revezando, né? Só que Krishna lançou sobre eles o véu da sua Yoganidra, a Yoganidra é a energia do sono, né? Que a pessoa adormece, adormeceu ali, todo o bando adormeceu, eles acordaram com o sol batendo, assustados, o que que aconteceu, né? O que que aconteceu que nós dormimos e não fomos lá fazendo nosso serviço? Aí começou a botar a culpa no outro, ah, você ficou vigiando lá, você foi carregado de nos acordar, você, ah, então, aí foi um jogar a culpa no outro, né? Ah, tudo bem. O chefe lá, falou, acalmou a turma, falou, não, tudo bem. Assim, ah, isso aí eu já sei que aconteceu, a gente não fez uma oferenda de acordo para a deusa Kali, adoradores da deusa Kali, não é uma adoração conveniente para ela, mas hoje a gente vai fazer uma oferenda para ela, vai no templo lá fazer a adoração e vamos e voltaremos à noite lá para executar nosso serviço. Aí foram lá, se banharam no Ganges e tal, deixaram as suas ferramentas lá, o instrumento do seu trabalho escondido ali, né? As armas, os tridentes, espadas, escudos escondidos na floresta, voltaram à noite e foram para lá, já foram tudo de uma vez, tudo junto, já deixaram anoitecer, né? Aí foi o bando todo de uma vez, né? Aí chegaram lá em roda da casa, encontraram sentinelas, assim, gigantescas, homens, assim, gigantescos, de três metros de altura, assim, cantando mantras, assim, Hare Krishna Hare Krishna 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 Ahri Krishna Hare 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 Hare. Assim, todos irlandados, com irlandas, que iam até o joelho, naquele colar de flores, até o joelho, assim, ізinhos com os rosalhos na mão e rodeando a casa, vários, né? Assim, ali os caras assustados. Meus Deus, que que e que que é isso, né? Que que caminho vocês falaram? Começaram especular, ah como tem alguma autoridade, alguma pessoa importante que veio visitar a Irésii Angaba ou o Sr. Nityananda e está protegendo como segurança algum político, alguma coisa assim um rei de algum distrito, de alguma região aí começaram a especular daí falaram assim, eu ouvi dizer que esse Nityananda, esse Abaduta é muito poderoso, talvez seja seres de outro planeta até que estejam protegendo, que tem invocado alguma espécie de poder místico que ele criou, enfim começaram a especular o que poderia ser aí eles falaram assim, não, tudo bem então vamos dar um tempo agora, esperar alguns dias e aí voltaremos para fazer, para executar a nossa tarefa aí eles deram um tempo de uns 10 dias, esconderam as armas na floresta lá, esperar uns 10 dias para voltar para fazer o serviço lá para roubar, a intenção deles era roubar a Nityananda, aí começaram a planejar inclusive já dividir, vou ficar com os anéis, vou ficar com a tornozeleira vou ficar com os colares enfim, tudo já começaram a fazer a divisão ali do do fruto do roubo só que daí nessa noite que eles vieram para executar a tarefa aconteceu o que? era uma noite super escura sem lua e quando eles chegaram se aproximaram da casa além de a noite já ser muito escura eles ficaram totalmente cegos eles não conseguiam enxergar nada nem se tivesse uma tocha na mão ali no carro não existia lanterna na época uma tocha agora eles não conseguiriam enxergar eles ficaram cegos mesmo o senhor Nityananda através do seu poder sabendo tudo o que aconteceu cegou todos eles e eles caíram em valetas várias valetas ficavam em volta da casa e um foi picado por sanguessugas o outro quebrou o braço perna o outro foi acometido por febre altíssima tremores no corpo o outro foi picado por escorpiões assim, um caos o outro caiu em uma vala cheia de lixo e estavam ali à beira da morte e ainda por cima seu Indra sabendo da intenção deles o Indra é o semideus que controla o tempo as chuvas, né ele começou a mandar tempestades assim violentas, né tempestades de granizo assim que começou com pedras enormes ele começou a soitar eles de vez mesmo que já estavam à beira da morte praticamente foi que daí o chefe da quadrilha ele começou a relembrar desde o início que tinha acontecido quando eles estavam tentando fazer o serviço deles lá e ele falou assim o senhor Nityananda não é uma pessoa comum na primeira noite todos nós adormecemos sem nenhum motivo aparente depois quando a gente voltou aqueles sentinelas gigantescos lá aquelas pessoas com certeza não eram desse planeta uma pessoa daquela poderia facilmente matar uma centena de homens e agora aconteceu isso daqui todos ficamos cegos e todo mundo machucado estavam tudo gritando ali, né conversando entre eles estavam, né e aí ele começou ele veio um arrependimento muito profundo no seu coração e ele começou a fazer orações para o senhor Nityananda e reconhecendo a colície dele então até voltou aquela aquela coisa que quando ele era um brâmana vivia numa família de brâmana então ele voltou ele voltou, despertou novamente naquela devoção que ele tinha cultivado durante sua vida antes de de se envolver com com atividades impiedosas e daí o senhor Nityananda deu misericórdia para ele e para todos os outros salvou todos os outros imediatamente parou a chuva a tempestade eles se curaram de todos os seus machucados aí estavam muito cansados depois de passar por tudo isso foram se banhar no Ganges e voltar para suas casas e daí o o chefe da quadrilha ele foi lá e se encontrou e mostrou todo o arrependimento e caiu aos pés do senhor Nityananda e falou olha eu fui um tolo e não reconheci quem você era mesmo e e e daí o senhor Nityananda falou não tudo bem eu 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 assumo todas as suas atividades pecaminosas e só que a partir de agora você vai você não vai cometer mais nenhuma atividade pecaminosa e vai inclusive ensinar outros ladrões a cantar o mantra Hare Krishna e viver uma vida uma vida correta uma vida uma vida honesta e aí ele se tornou inclusive depois o guru dos outros ladrões ele era depois que ele era chefe da quadrilha ele virou o guru dos ladrões e e muitos se tornaram espiritualistas avançados e ele chorou em essas e Nityananda lançou o seu olhar misericordioso para ele e no fim ele se tornou um grande devoto um grande mestre inclusive impressionante é o poder de Krishna poder do Mahamanta Hare Krishna que nessa era Krishna também está no seu nome principalmente no seu nome no Manta Hare Krishna muito obrigado pela atenção de todos Hare Krishna